Confira agora os destaques do nosso portal de notícias. O país chegou ao fim do primeiro semestre com a maior proporção de famílias endividadas em mais de uma década, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, iniciada em 2010, registrou que um recorte de 69,7% de brasileiros tinham dívidas em junho, uma alta de 1,7 ponto percentual em relação a maio, quando essa proporção era de 68,0%. Depois de perder a anunciante, Siqueira Júnior ironiza. Temos fila de espera. Pouco mais de 50 minutos após perder desculpas publicamente, mesmo reforçando que sua opinião continua a mesma por ter chamado a comunidade LGBTQI+, de raça desgraçada, Siqueira Júnior ironizou a perda de anunciantes por conta da ofensa. Segundo o apresentador, existe uma fila de espera para anunciar no programa. E o que abandono de algumas marcas é como na televisão e na rádio. Locomotiva encontrada após mais de dois anos da tragédia de Brumadinho Uma locomotiva da MRS Logística que prestava serviços para a mineradora Vale foi encontrada por militares do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, primeiro, durante as buscas pelas dez pessoas desaparecidas na tragédia de Brumadinho, na Grande BH, ocorrida em janeiro de 2019. A estrutura estava sob uma profundidade aproximada de 15 metros. As informações do dia estão presentes em tvminasbrasil.com.br